A minha vida é divertida e me mantém sempre na ativa Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos salvar E tô sempre por aí, não sou mesmo de fugir Quando a noite cair, esteja por aqui Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar Olhem pra mim, sou cat no ar, eu sou demais, vou arrasar Meu anel é cheio de energia e minhas garras ganham o dia Você nunca vai saber, a força só vai crescer Quando a lua sair, esteja por aqui Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar Sou Ladybug